41.071 e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no Facebook, 4 perfis fakes criados e 106 páginas de cartas. Tudo isso por conta de uma xícara de chá. O top 1 da Netflix está dominado pela série Beberrena. Não só o ranking do streaming, como praticamente todas as redes sociais, só se fala de Beberrena. Mas afinal, o que levou todo mundo a ficar chocado com essa história? A produção gira em torno das experiências reais vividas por Richard Gadd, um comediante que foi perseguido por uma mulher durante quatro anos. Mulher essa que o apelidou de Beberrena, o que justifica o título da obra. Os sete episódios da série adaptam uma peça One Man's Stage de Gadd, que é como se fosse um monólogo. Ele estreou no Festival Fringe de Edimburgo em 2019, e a peça foi apresentada em Londres e acabou viralizando. Depois disso, a Netflix contatou o Richard para saber se ele teria interesse de transformar a história em uma minissérie. O próprio Richard escreveu a série e é também o protagonista, ou seja, ele está representando tudo o que viveu nessa experiência maluca. Óbvio, Beberrena possui algumas adaptações da história, não é tudo 100% verídico, tim-tim por tim-tim, do que rolou na vida real. Dentre as mudanças, o Richard alterou o seu nome e é retratado como Donny Dunn, um garçom que tenta a vida como humorista nas horas vagas em Londres. Um dia, no pub em que ele trabalha, ele conhece a Marta, uma mulher que aparentava ser inofensiva, mas que acaba se tornando a sua maior stalker. Antes de vocês se preocuparem com possíveis Martas, fiquem tranquilos, porque como eu disse, algumas adaptações foram feitas. O Richard decidiu não expor o nome verdadeiro da stalker, e ele chegou a comentar sobre isso em uma entrevista à Variety. Abre aspas, há certas proteções, você não pode simplesmente copiar a vida e o nome de outra pessoa e colocá-los na televisão. E obviamente, nós estávamos cientes de que alguns personagens são pessoas vulneráveis, então você não quer tornar a vida deles mais difícil. Então você precisa mudar as coisas pra se proteger e também pra proteger outras pessoas. Fecha aspas. Ele também revelou que fez outras modificações pra história ficar mais atraente. Afinal, não dá pra ficar martelando só nas 40 mil mensagens que a moça mandou pra ele. Gente, 40 mil e-mails. E afinal, como é que tudo isso começou? Bom, o estopim pra essa turma aluca foi um gesto gentil. Um gesto gentil que acarretou em caos. O Doni na série trabalha como garçom e em um dia, como outro qualquer, ele oferece a uma moça cabisbaixa uma xícara de chá pra dar uma alegrada nos ânimos dela. Resultado, 41.071 e-mails, 350 horas de mensagem de voz, 744 tweets, 46 mensagens do Facebook e 106 páginas de cartas. Quer dizer, brincadeira, né? É real, mas muita coisa rolou até chegar nesse resultado. Depois do incidente com o chá, a Marta passou a frequentar diariamente o pub que o Doni trabalhava. Obviamente, todo mundo no pub começou a reparar que rolava um tipo de crush, obsessão da Marta pelo Doni. Mas, geral, tava levando na zoeira. A virada de chave foi quando a Marta chama o Doni pra um date e ele aceita. Só que assim, ele aceita o convite numa vibe meio amigos e não deixa isso muito claro. Durante o pseudo-date, quando ele tenta deixar isso claro, a Marta começa a ter atitudes agressivas e, a partir daí, a série começa a pegar de jeito. Beberrena é bem recente e, apesar de boa parte da galera ter maratonado sete episódios em um dia, a gente sabe que uma boa parte do pessoal ainda não viu. Então, a gente não vai dar spoiler sobre a obra e sobre o desfecho do rolo todo. Mas, vale aqui fazer algumas pontuações. O Gadd, ele não reduz a história à de perseguidor e vítima. Ele faz questão de enfatizar a humanidade de todos os envolvidos, além de ser brutalmente honesto sobre os seus próprios erros ao lidar com a situação. Ele teve o cuidado de não pintar a personagem Marta como um monstro, porque ele acredita que ela não tava bem psicologicamente e afirma que o sistema falhou com ela. É interessante como o Beberrena aborda muitos assuntos delicados sem deixar isso 100% à mostra ao público. É sobre solidão, obsessão, violência sexual, temas que não são fáceis de serem abordados. Por consequência, não é uma série fácil de digerir. Acima de tudo, Beberrena é uma história sobre a natureza destrutiva do trauma e todas as formas confusas como ele se manifesta na vida de alguém. A série nunca nos diz como nos sentimos em relação a essas coisas, apenas retrata as consequências delas, o que torna a obra bem sensorial. A história não é tão simples como um perseguidor, um stalker, caçando uma vítima, mas sobre um homem que comete o erro de permitir que isso aconteça. O Doni certamente não merece suportar a perseguição da Marta, mas ele piora a situação ao se retirar do confronto. Ele toma decisões muito questionáveis ao longo da série, mas essa é a beleza da obra, porque isso acaba tornando ainda mais humano. A Marta, ela mostrou sinais de alerta desde a primeira interação, mas o Doni estava em um ponto tão baixo e vulnerável da sua vida que ele permite e incentiva a bajulação que ele recebia. O Gued disse ao The Guardian, abre aspas, É curioso que apesar de todo jogo de gato e rato, no episódio final as semelhanças entre os dois personagens são mais fortes do que nunca. No fundo, a Marta está desesperadamente solitária e traumatizada, assim como o Doni. No final do dia, com o desfecho da série, a gente vê que talvez o Doni até tenha uma chance de ser feliz de verdade, mas ainda carrega o trauma que destruiu a sua vida consigo. Bom, galera, como vocês bem sabem, a série já está disponível na Netflix e está bombando demais, principalmente por ser baseada em fatos reais. Algumas pessoas aqui do Omelete já assistiram e amaram, mas a gente quer saber de vocês. Vocês já assistiram Beberrena? Ficaram com vontade de ver? Contem pra gente nos comentários e fiquem de olho no canal para mais conteúdos de séries e filmes. Beberrena? Ficaram com vontade de ver?